Música 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 Por ele goste o lugar de me cantar E em uma tumba a minha querida lá E esse é o rúdido, a quem será? E esse é o rúdido, é na camé E vem pra cá, eu aí, vem cá de nó E vem com a ver que ele liga, por e a mim E vem com a ver que ele liga, por e a mim E isso é lúdia que será E isso é lúdia que vai camber E vendo a paredo aí de carregão E vendo a ver que liga floreando E vendo a paredo aí de carregão E vendo a paredo aí de carregão E vendo a paredo aí de carregão E vendo a ver que liga floreando E vendo a paredo aí de carregão E vendo a paredo aí de carregão